Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente, é um referência ao Icarus Online, um game aí que tá dando o que falar que vai ser lançado ainda dia 1 do próximo mês, dia 1 do 5, 1 de maio, né, só que o que acontece pessoal, o pessoal tá falando sobre um e-mail aí, né, sobre o registro, sobre as case e tal, e hoje eu recebi um e-mail do Icarus Online falando isso daqui, ó, olá Hendrix, obrigado por se registrar para o teste do beta fechado do Icarus Online, ou seja, eles estão agradecendo apenas o meu registro, tá, eles falam aqui, por favor, siga-nos no Facebook para obter informações, né, mais atualizadas sobre a data de lançamento do beta fechado, atualizações do jogo, eventos empolgantes ou sorteios incríveis, nossa equipe está trabalhando, vocês estão lendo, mas eu vou, vai continuar, nossa equipe está trabalhando em alguns itens novos e exclusivos que serão inclusos em um futuro pacote de recompensas do beta fechado, além de alguns pacotes de fundadores opcionais que ajudarão você a aproveitar Icarus Online ao máximo assim que o jogo for oficialmente lançado, verifique seu endereço de e-mail, você recebeu um e-mail da Gameflick ao se inscrever, para se qualificar ao acesso, né, para se qualificar para o acesso ao beta fechado e receber seu pacote de recompensas, seguindo no Facebook para maior informações atualizadas sobre o pacote de recompensas do beta fechado e os pacotes de fundador. Eu já estou seguindo o pessoal ali do Icarus Online, não, esse daqui, que esse daqui é uma fanpage louca, né, mas quando você clica aqui vai direto para a fanpage deles, tá, do pessoal do Icarus Online, na onde você vê aqui, né, que tem 22.478 pessoas que estão seguindo o Icarus Online, e tem a galera que curte, que agora você só clica aqui em seguindo e não precisa necessariamente curtir a página, né, você só segue ali e pronto, virou um tipo o que já existia no Instagram, né, de verdade. Bom, essa página ela existe desde fevereiro de 2019, foi, a princípio, os donos são o pessoal da Gameflip mesmo, que estão colocando aqui os eventos e os detalhes, né, eu tinha uma postagem do dia 12 de abril, ou seja, há mais ou menos 17 dias, tá, porém, eles atualizaram a foto de capa de um dia 24, ou seja, cinco dias atrás, né, porque as convocações seriam a partir do dia 25, ou seja, ninguém está sendo, ah, está mudando de stream e tal, eles só estão convocando para o beta fechado, ou seja, parece que vai ser mais um mês, dois meses e pronto, acabou. Tem gente que não vai ser chamada para isso daqui. E como eu recebi o e-mail, também tem aqui o Matheus Troglodita, né, não sei se ele é youtuber, se ele é um dos participantes, eu não vi essa entrevista dele nem nada, né, mas, ou seja, o jogo ainda vai ficar em beta fechado por mais ou menos uns dois meses, depois, né, vão ter mais pessoas, então, assim, não adianta você falar assim, ah, eu não recebi esse e-mail aqui, só os youtubers receberam, bom, eu fui lá, falei que era youtuber e tal, e falei, ó, mandem para mim, eu marquei. No lixo eletrônico, muitas pessoas não estão recebendo, mas muito e bem provavelmente, o lixo eletrônico de vocês talvez esteja problemático, que nem aqui, eu recebi de novo aqui também um código da Gameflip, que é, ah, use o Wellcome e tal, mas, enfim, não, meio que é bem whatever, tá, não tem muita coisa explicando sobre essa questão ali, então, assim, se você recebeu esse e-mail aqui, esse e-mail não significa, entre aspas, que você já está dentro do beta fechado, ele só é uma notificação que eles receberam, que quando você clica aqui, ó, em registrar, você tem que vir aqui e você pode entrar com uma conta de login que você vai criar aqui, ou com uma conta, é, do Facebook. Eu acabei amarrando a minha conta de jogo no código de segurança aqui, né, do game e tal, e é um saco ficar fazendo essa autenticação em dois passos, cara, já tentei tirar lá pelo fórum da Gameflip, não consegui, uma porca aí, mas também fiz a minha conta do Facebook também vinculada aqui, né, como vocês sabem, a minha conta do Facebook veio vinculada aqui para o meu e-mail, é a mesma. Por exemplo, se você fez a mesma coisa que eu, você tem lá, sei lá, eu vou dar o meu exemplo aqui, não é isso o verdadeiro, mas tem, sei lá, tá ali, gudugudu.com e eu usei um e-mail no Facebook na época, há muitos anos atrás, porque eu já uso o Facebook, vai fazer mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, ele pediu um e-mail para se cadastrar, hoje em dia você só cria uma conta do Facebook, você loga lá com o número de celular e pronto, mudou muita coisa, e se você tiver um e-mail, né, para recuperar teu Facebook, você consegue recuperar, caso contrário, você perde ele para sempre e por aí vai. Só que o que acontece do Icarus Online? Será que vale ou não vale a pena jogar o Icarus Online? Eu vou falar alguns pontos que eu achei interessantes, sobre valer a pena ou não, e outros pontos que eu não achei tão bem assim, né, achei meio que em eca, meio que mais ou menos e tudo mais, tá? O que acontece com relação a isso no Questiones del Icarus Online? Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui, uma imagem bem topzera da balada, né, para vocês. O Icarus Online, ele é um gamezinho assim que você goste ou não, o pessoal aí está sempre tentando fazer ele do melhor possível, mas às vezes, bem às vezes assim, né, fica nessa frenesia, as pessoas ficam frenéticas demais, e você fica pensando assim, ah, eu não sei nada da Engine, eu não sei disso, eu não sei daquilo, né, ah, eu não vou receber o beta, cara, a princípio eles falaram que eles iam dar números de case, não tem o download ou download, né, não tem como baixar ainda o game online, tá? Para a nossa alegria, para a nossa tristeza, ainda não tem como fazer isso. Mas talvez, meio que no futuro, talvez tenha, tá, para fazer essa questão aí do Icarus Online ali, quando tiver de fato, pode ser que dia 20, se bem que hoje é dia 29, né, pode ser que dia 29 ali você, né, mas pode ser que realmente dia 1, vou simplesmente, eu logue lá e tem lá, entra aqui, sabe? Daí eu vou vir, vou fazer o vídeo, vou fazer live para mostrar para vocês como que vai estar o jogo e tal. Então, assim, não se deprima se você faz parte desses 18 mil seguidores ali, ou 22 mil seguidores do Icarus Online BR, porque não vai, não tem nenhum contador da Game Flip ali, você vai dizer quantas pessoas estão online, não tem um ranking, não tem nada. Mas o game em si, ele tem, né, utilizado a CryEngine 3, ela tem muitos pontos positivos, porque a programação dela é fácil, o copilador dela é fácil, só se você quiser criar uma textura nova aí sim, fica extremamente complicado e difícil. Então, a questão de otimização e de performance, ela é extremamente leve, leve, se você comparar com a Unreal 4, com a Unreal 3, né, todo mundo sabe o desastre que é o Tera Online, né, o Tera Online, infelizmente, foi feito e desenvolvido em Unreal Engine 3, né, na Unreal Engine 3, né, e a CryEngine 3, ela é extremamente voltada à performance, e o brilho, o contraste, a textura do blur, cara, é muito legal, é, o, essa, essa questão, assim, pra iluminação do ambiente do próprio jogo. Eu sei que às vezes parece meio, é, feio, aqui, na, 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 mostrando pra vocês que no chão ali não tem, é, de fato, os arbustinhos ali, tipo, tá, a plantação meio nojenta aqui, mas esse vídeo é muito antigo, só coloquei no fundo como referência, tá, é um jogo semi-target, onde você pode aplicar a target, você só foca naquela pessoa, você descarrega a magia, o que é muito bom pra arqueiro, né, no caso, o Ranger e Mago, porque bate de longe, cara, é muito sensacional, porque pro guerreiro, se você for fazer com essa base de target, como muitos lembram do Perfect World, cara, o PW, além dele ter virado o Cache, né, mas, é, quando o jogo tá target, você só vai usando magia, pra quem é melee, pra quem ataca de perto, cara, é muito ruim, porque o que que acontece quando você ataca de perto, no, o teu boneco tem que ir até lá, se o cara corre um pouquinho, já era, perdeu a target, isso aconteceu demais no Perfect World, e a princípio isso não acontece aqui no, no Icarus Online, o que que acontece, assim, se a pessoa chega na posição, você pode simplesmente esquivar, e a pessoa vai errar, o que não é muito difícil de você fazer, quando você tá com o personagem rangeded ou tarjeado, é muito difícil você esquivar, porque o golpe vai muito rápido, e a hitbox não tem como escapar, mas tem gente que vai querer usar como target, pra querer prever, né, um pouco ali, essas questões, aqui, ó, acabou o vídeo, infelizmente, não deu pra ficar o vídeo, é um loop, né, mas eu achei muito legal, essas questões aí do próprio game, justamente porque é muito, como é que posso falar pra vocês, maior essa, essa gama de você, ah, eu quero um mais action, mas daí qual que é a vantagem quando a pessoa tá, como target, semi-target, né, é um jogo de target, cara, aqui você vai, tem a parte que eu, eu já prestei atenção meio que você vai poder grindar, é pra dropar itens e tal, isso é meio quebrado, porque vira um Black Desert Online, quem tá vindo do Black Desert Online, é o BDO, como eu, vai achar super ruim, com base nos vídeos que você vê o pessoal grindando, grind, é você acumular um monte de monstro, que nem vocês tão vendo aí nessa tela, e matar todos eles, e simplesmente ir lá e pegar os itens, tem patch que vai fazer a coleta automática, igual tem no Tera Online, igual tem necessariamente no próprio BDO, isso é meio que automático, só que uma coisa, pra quem for magro, a gente, você pode castar magia, você pode utilizar as habilidades em movimento, se você for magro e tal, você vai usá-las em movimento, isso é muito legal, muito da hora, e o referente à questão de cache, tem alguns itens de otimização, de XP e tal, que a princípio, o pessoal da Game Flip falou, que não vai colocar no BR, a princípio é só itens que não dão XP, que não tem melhoria, porque as montarias, quanto mais montarias você tem, estiver utilizando, essas montarias, elas podem virar patch, que elas vão dar buffs de ataque, de defesa, de resistência, de ataque mágico, critical rate, pro seu personagem, e isso, às vezes, pode ficar meio complicado, entendeu? Porque aqui no jogo, você consegue capturar, praticamente 90% dos monstros, que tem no jogo, você simplesmente transforma eles, ou em patch, ou montaria, ou em até um ajudante, para até ajudar, o monstro vai lá e ataca, mas, isso, ficou muito zoado no NA, porque daí virou muito pay to win, já que o pessoal, começava a comprar, comprar, comprar e gastar, nessas montarias, essas montarias dava muito, recurso, então, meio que lascou, sabe? Infelizmente, meio que, ferrou, assim, com o NA, com o coreano e tal, e agora, outra vantagem também, é que o servidor, está chegando, em São Paulo, eu tenho um servidor físico, em São Paulo, e quem aí, já jogou, League of Legends, com 16 de MS, cara? Eu jogo, porque eu sou daqui, de Curitiba, né? Paraná, então, eu sempre estou jogando ali, na casa do, mínimo 50 MS, né? Que é milissegundos, ou seja, a latência é muito baixa, praticamente, você usa skill, e a skill já sai, então, cara, é muito legal, para fazer combos, etc. Pelo que eu entendi, vai ser um jogo, Quest, Side Quest, Main Quest, vai ser, aqueles games, que a pessoa, às vezes, quer jogar ou não quer, graficamente, cara, não é o gráfico, o último gráfico, da última geração, não tem um detalhamento, até, porque se você não tiver um computador bom, com uma 1050 Ti aí, ah, mas eu tenho uma 970, vai rodar? Vai, vai rodar, mas assim, exigir muito, se você não ativar a sincronização vertical, e jogar 60 FPS, ah, mas aqui no meu, está rodando a 35 FPS, quero colocar no máximo, porque eu não estou conseguindo aproveitar o jogo, por causa dos gráficos, cara, graficamente, ele é para ser, e é muito bonito, só que o pessoal, às vezes, reduz o gráfico, justamente, porque não dá, cara, não roda, tudo aquilo que deveria, entre aças, acabar rodando, e tendo mais aqueles efeitos, e aquele antiserrilhamento, e tudo mais, o jogo, ele tem algumas, alguns problemas, a distância, você vê o serrilhamento ali, sem o blur, sem a questão, de iluminação, as classes, elas estão bem balanceadas, no momento, vão ser lançadas, o Guardian, que na verdade, é o Guardião, vai ser lançado o Zerker, né, que é o Berserker, o Wizard, que é o Mago, um personagem Curandeiro, a gente não tem a Trindade, e outros personagens, como o Ranger, vai vir, só que o Ranger, ele é um personagem, Mago, com o Assassino, ele bate tanto, habilidades de perto, quanto habilidades de longe, e todo o dano do Arqueiro, é um dano mágico, cara, tipo, o Wizard, só pode lançar magia, o Assassino, só pode atacar de perto, aí você pega um personagem, que pode usar magia, atacar com o Arco de longe, e atacar de perto, como o Assassino, você tem o melhor dos dois mundos, né, e talvez aí, supostamente, a perfeição na questão de Critical, tá, então, é muito legal essa parte, porque fica assim, cara, o Guardian é Tanker, tem muito, CC é um personagem até chato no PvE, no PvP, porque ele, entre essas, não tem muito dano, né, mas isso faz parte, na questão da classe, então pode sofrer muito, aí, para pegar leve, e para upar, entendeu, então, assim, desses pontos positivos, eu achei bem bacana, essa questão de ser no Brasil, de ter uma comunidade, que está esperando o jogo, só que de contras, assim, eu achei que é muito mais do mesmo game, ah, mas como assim, cara, a minha última experiência foi Terra Online, era muito legal, só que, cara, com muito lag, não dava, e chegou na mesmice, chega lá no final, você renova teu set, fazendo uma dungeon instanciada, que é num grupo fechado, né, vai para o PvP, lá na, de aliança, ou no caso de clãs, de guildas, invasão de castelo, mas é, tipo, é muito só do mesmo, é aquilo e tal, e não tem muito o que fazer, entendeu, você fez aquilo, fez o teu, o teu básico ali, e não tem mais, o que você querer fazer, alguma coisa assim, diferenciada, aí você vai querer, ah, eu quero todas as montarias, eu quero todos os atalhos, tem a parte de combo pronto, que você vai conseguir, é, arrumar, igual tinha no próprio Terra Online, você usa uma magia, daí já usa outra, já usa outra, ou no Perfect World, que já usa uma, já usa outra, vai ser no mesmo sistema, é, PVE, upa teu level, e grindar, e dropar itens, aqueles itens que já estão feitos, entendeu, seria legal se eles colocassem, talvez, a questão de você fazer o material, mas provavelmente, é, aqui no Brasil, vai ser igual lá, que uma, tipo, já cai o item pronto, você já pega, o item e tudo mais, porém, esses problemas, pode ser que vire, P.T.Win, visto que você pode, querer usar um item, que aumenta a chance, do teu item ficar mais 5, porque depois do mais 5, depois do mais 5, a chance de quebrar o item, ou reduzir, é muito grande, daí vira BDO, entende, aí vira, é, o Priston Teller, no Priston Teller, ele tinha isso, o item volta, ah, você quer colocar mais 15, 1, voltou mais 14, entendeu, aí se vai com 3 itens, não, não, como eu não joguei, não sei se tem a questão do failstack, aqui e tudo mais, mas a princípio, e acredito que, essa questão do, do failstack, seja apenas, uma, uma coisa, uma questão meio, é, como é que eu posso explicar a vocês, ah, uma questão que você tem no BDO aqui, ainda não sei, o que eu posso tentar recomendar para vocês, para vocês agilizarem, e manterem essa ansiedade, se vale ou não a pena, é testar o jogo por vocês mesmo, e verificarem como que eram as batalhas, ou alguns guias que tem aí, o pessoal que jogou no norte americano, que eu já dei uma, olhada ali, sobre, é, PVP disso, PVP daquilo, eu meio que, não gostei muito, né, o jogo, às vezes me dói, só de olhar esse vídeo aqui, que já está gravado, muito brilho, muita iluminação na tela, o que eu já meio que nheco, né, é, o pessoal tem uma questão, é, que vocês conseguem ver ali, a capinha, não sei se isso daqui já é uma capa da, de aliança deles, ou se todo mundo realmente usa essa capinha azul, que eu achei meio caído, né, mas eu já vi outros e vários personagens assim, mas pode ser que todo mundo tenha, a capa, porque são uma guia, e vão enfrentar outros, etc, mas, a questão de eventos, e fazer raid boss, né, o jogo é voltado a isso, a querer matar os boss grandão, e tudo mais, então, é bem bacana, essa questão de você querer, fazer um MMO, ou um, um roleplay, dentro do próprio game, tá, aqui são só os gemes, mostrando algumas montarias, que são disponíveis no jogo, olha que legal, o dragão azul, então, esse é o foco, é tipo um monster, um monster hunter, cara, eu ia falar monster ranger, é praticamente um monster hunter, online global, tipo, só que no Brasil, no servidor, às vezes, ah, eu comprei monster hunter, mas esse daqui vem free to play, vem free to play, o pessoal da game flip, vai testar ainda muito, essa questão do servidor, mas não se desespere, daqui dois, três meses, provavelmente, vai lançar para todo mundo, o pessoal vai gostar ou não, e daí, bola para frente, referente a questão dos pacotes, founders e tal, ah, mas aí, começou, começou o pay to win, cara, às vezes, se você compra um pack, que é funders ali, que nem tinha no black desert online, os itens limitados e tal, que nem, o BDO, o que é que acontece, lá, todos os itens disponíveis, o pessoal comprava geralmente muito, é, dinheiro, né, eles compram os itens, e vendem para o pessoal dentro do jogo, o pessoal dentro do jogo, farm, 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 que não esconde nada, e pronto, né, paga aquela questão ali, para, para, para as pessoas, aí, fica muito aquilo, tipo, ai, vai ser between, não vai, olha, eu acho assim, vai ter cache, porque senão o servidor não vai se manter, né, e, eu acho que, o ideal, e o correto mesmo, é, vocês, esperarem, testarem, ah, Gudo, mas eu tenho i3, 4GB de memória RAM, Windows 10, e meu Windows 10 já está travando nesse notebook, vai funcionar? Cara, formate isso daí, instala o Windows 7, reza, para não travar, mas assim, desculpa, pessoal, vai rodar 10, 15 FPS, e só lamento, Intel Graphics 540, não segura, entendeu? é complicado, Intel Graphics 480, com i3, 4GB, não dá certo, cara, que roda LOLzinho a 30 FPS, cara, não dá certo, ah, mas meu LOL no meu notebook roda 100 FPS, esse jogo vai rodar? Olha, tenta baixar o NA, para você fazer um teste antes, é isso que eu falo para vocês, né, se não, não adianta, e outra, é para um determinado gênero, entre essas old school, que lembra muito o Lineage, isso daqui também, entendeu? a questão gráfica, a questão de mobilidade, a questão das barrinhas de skill, a questão de macro também, lembra bastante isso, a questão de target, aí, mas assim, não é um jogo novo, tá? é um jogo já de 2000 e, se não me falo a memória, 2009, a engine deles, mas pode ser que seja um jogo à frente do seu tempo, né, deixa eu até ver aqui, se tem aqui o Icarus Online, é que na verdade, ele é Ico, é, Riders of Icarus, ele é de 2014, errei, falei que era de 2009, mas não, o, ele foi lançado pela, VMAG Entertainment, mas ele é de 2014, galera, então assim, pensa, você tem 5 anos de vídeo, para verificar aí, qual que é o melhor build, qual que é o melhor ataque, qual que é o melhor, é, classe, só que não tem, é, deixa eu ver, cadê aqui, só que não tem, ah, outra coisa também, o Riders of Icarus da Steam, não é o mesmo, tá, não é o mesmo, que eles vão baixar, não, então assim, tipo, não adianta você jogar ou baixar, esse, Riders of Icarus, porque ele não é o mesmo, do, Icarus Online, da Gameflip, tá, ele não é o mesmo, então aqui, ó, é da Nexon America, que se não me falha a memória, esse jogo aqui é todo em inglês, né, diferente, o Riders of Icarus, é diferente do Icarus Online, então assim, a princípio, o pessoal da Gameflip, vai lançar por, pela Gameflip, não vai distribuir na Steam, né, é diferente da Nexon America aqui, então não, não sejam loucos, mas vocês podem sim, clicar para jogar aqui, para vocês testarem o game, para vocês verem, ah, eu gostei dos gráficos, ah, eu gostei da jogabilidade, ah, mas eu não entendo nada em inglês, cara, se ele for que nem o Tera Online, e ele é, né, porque eu já vi nos vídeos, o que que acontece, você tem as missões, e os monstros que vocês tem que matar, é muito tranquilo, é muito fácil matar os, os monstros, porque está ali a flechinha amarela na cara, não tem segredo, não tem o porquê vocês se, se estressarem, entendeu, aqui é muito fake, o personagem perde a, a arma, e a arma escapa, na mão não vai ter isso, entendeu, voltando a questão um pouco do PVP, e do PV, o que acontece, no PVP, se você desvia, de uma habilidade que está caindo reto, aí funciona, entendeu, isso daqui, esse tipo de manobra, também não vai ter, tipo, ah, o pet vai lá, eu vou sair do pet, eu vou voltar e tal, não, isso daqui é só, uma animação, para você, conseguir ver, como é que é a questão gráfica, cara, é muito show, é muito legal, mas tem muitas coisas, que, não existem, no próprio jogo, entendeu, ah, mas tem o Red Boss, ele é assim, e tal desse tamanho, claro, sim, ele ocupa a tela, é até meio ruim, porque você não consegue nem ver, né, a cabeça do bicho, e tudo mais, etc, ah, mas se eu cair de cima, eu estou voando muito alto, se eu cair de cima do meu dragão, ou da minha montaria no chão, eu vou morrer, vai, ah, mas aqui, o pessoal está se atacando, para fazer o Red Boss, o que que é isso, é PK, é monstro, a minha, o meu, o meu, minha montaria ali, que taca fogo, vai conseguir tacar fogo, etc, não sei o que, vai funcionar, cara, aqui você vê só, que é bem feito, uma cinematic, tá, não é desse jeito aqui, que o pessoal fala, ah, mas é desse jeito e tal, o jogo, não sei o que, cara, não, não é, o dragãozinho não ataca, nada, é só promocional e tal, então, tipo, não se iludam com essa questão, se você nunca jogou, só recomendo, vai na Steam, baixa o Hiders of Icarus, tenha uma noção, de como que vai ser aqui no Brasil, tirando a parte do lag, né, vai ter, pelo que eles vendem assim, invasão de castelo, guilda versus guilda, ou battleground da vida, o jogo vai, outra vantagem também, tá inteiramente traduzido, né, isso me lembra muito, o RF Online, né, o Risen Force, cara, era muito louco, porque tipo, era muita gente, até ela travava, ficava com 10 defesas, porque era muito, 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 muitas pessoas na tela mesmo, sabe, então é muito, é louco, bizarro, assim, pra falar a verdade, sabe, então assim, é um jogo que, tá vindo com hype, mas eu já falo pra vocês, mantenham, e fiquem tranquilos, que não é pra tanto, mesmo que eu esteja mostrando aqui, as imagens, mesmo que tenham, muitas imagens no site, gente, vai com calma, não precisa sair comprando, computador game, mas você não sabe como é minha vida, eu queria computador game, eu queria ser convocado, pra fazer o beta, cara, calma, vai lá, fica de boa, vê os videozinhos, vê se você se adapta com esse tipo de jogabilidade, é tarde, cara, você tem que saber o momento certo, de sair correndo, e de usar as magias, e de usar stun, e de usar cura, etc, não fique louco, não se iluda com a questão das cinematics, com a questão gráfica, ah, mas você falou que era muito, que era muito bons gráficos, dá uma olhada, eu recomendo assim, alguns canais do pessoal que jogou Icarus Online, né, e você pode simplesmente colocar ali, Icarus Online Gameplay, pra você dar uma olhada, aqui é claro, tá em 4K, enfim, deixa eu ver se esse cara aqui tem alguma coisa do boss aqui, que eu vou usar pra vocês, mas fiquem tranquilos, porque as vezes, não é, é um bicho de sete cabeças, aqui se você cair no fogo, você também começa a queimar, você não me falha a memória, mas é bom sempre testando, tomar cuidado, então assim, tem uma dinâmica, tem uma questão muito, por que esse cara usa poucos atalhos ali, tem uma questão assim, mas, se vai valer a pena, ou não, galera, eu acho que pra testar, vale a pena, agora, se vai rolar, jogar por dois anos, por um ano, por seis meses, aí eu já acho que o game, pode pedir um pouquinho mais, sabe, mas quem jogou Black Desert Online, por um ano e pouco, que fui eu, talvez funcione, entendeu, talvez funcione, talvez dê certo, ou não, né, eu não tenho certeza, porque, é um MMORPG, e consome muito tempo, as classes que vão vir ainda, podem ou não, balancear ou desbalancear o game, isso é uma questão bem chata, também, que pode vir aí, a existir, né, no jogo, infelizmente, mas, fica aí a dica pra vocês, né, da questão do beta fechado aí, né, e tudo mais, tá, aqui é interessante, ó, tem aqui, ó, o ADG mais difícil do solo, né, três semanas atrás, ou seja, provavelmente é do NA, vocês já conseguem dar uma olhada aqui, ó, nesses canais aqui, se vocês estão com luz, se vocês falam, ah, eu acho que não vale a pena, ah, eu acho que vale a pena, ah, eu acho que não, ah, eu acho que vale, sabe, ele tá bem otimizado, e vamos ver se no BR, eles vão acabar otimizando aí, também, também, quanto, tá bom, então não fiquem tristes se vocês não receberem esse e-mail aqui, que só diz que você conseguiu fazer o registro, não tem nenhuma key aqui, né, verifiquem se vocês não estão no lixo eletrônico, porque os meus e-mails aqui foram, da Game Flip aqui, veio parar tudo aqui, tá vendo, veio parar aqui na, nesse negócio aqui, no lixo eletrônico, às vezes é isso, né, acontece mesmo, tá, mas, se você não recebeu esse e-mail aí, cara, sinto muito, se inscreve no canal, vamos ter algumas gameplays aí, vamos falar do começo do jogo de vocês, mas, pra mim, ele tá me cheioando muito, é tipo, é um Tera Online, eu joguei, acho que por dois anos, ou três, é um Tera Online, com uma, uma cara, uma carinha, um pouco, diferente, né, o Tera Online, eu joguei, 2015, ah, sei lá, 2016, tá aqui o Tera Online, de quando a quando, que eu joguei, não faço nem uma ideia, ou seja, 2015, vamos ver a última print aqui, 2015, eu joguei só um ano, Tera Online, talvez eu jogue por um ano também, ou não, né, a questão do Icarus, online, dá pra ver, nossa, é muito gritante a diferença do, a diferença gráfica do Tera Online, nossa, dá pra ver muito diferente, o Tera, ele é um jogo bonito, tá, mas, você quer comparação, assim, ah, mas, o que que se compara, o que que você vê, o que que você não vê no, no game, assim, se ele é isso, se ele é aquilo, e tudo mais, cara, aqui o Tera, mano, ele sempre foi muito zoado, então, graficamente falando, então, não tem como, sabe, tipo, mas, era um jogo aí, que, né, questão de render, e tudo mais, ó, tinha sempre meus milhões de botão ali, um combo atrás do outro, espero que no Icarus Online tenha alguma coisa que seja assim, um combo atrás do outro, senão, entre essas não, vai valer muito a pena, né, mas, é isso, galera, no mais, eu jogava o Tera Online nos gráficos muito baixos, e pra quem jogou Tera Online, que era falar mal de Icarus, cara, sei lá, cara, os gráficos muito zoados, velho, sério, lá, eu não conseguia jogar de arqueiro, aqui, se o ping for menor, vai dar pra jogar de arqueiro, tomara que venha uma gunner, hein, e boa sorte, né, cara, eu acho que vale a pena o teste, e, se você tá dando rage, no Icarus Online, cara, vai com calma, vai devagar, se for pay to win, a galera vai chiar, e sempre vão ter aqui as pessoas que vão gastar, no, no jogo, cara, é impossível o pessoal não gastar, mas, né, que nem o BDO, o BDO é free to pay, né, você paga, é pay to free, né, você paga uma vez, e depois você consegue, tudo mais, mas minha conta tá lá, durou um bom tempo, não tirei muitas prints, né, mas, acho que é isso, no mais ou menos aí, acho que o vídeo ficou bem, completinho, bem interessante, se vocês quiserem alguns guias, de Icarus Online, cara, coloca lá, Icarus Online, é, sei lá, talentos, porque tem aí, com certeza, tem algum database, tem vários vídeos aqui, sistema de talentos, e tudo mais, tem vários vídeos que já estão prontos, cara, provavelmente eu não vou fazer isso daí, mas, enfim, né, aqui eu tenho fora o Icarus, cara, pega os fora o inglês lá, tenta ver se o pessoal vai querer traduzir, pra ver se fica bom ou não, né, que, muita coisa aqui, pra vocês, ó, eu sempre gostei desses, desses combos aqui, dessas coisas aqui em inglês, que daí você vai lá e monta da melhor maneira possível, né, que é a arvorezinha, porque eu vi todos, meio que tem essas, essas árvores de atributos assim, até o Ranger, lá, que eu vi que o cara fez um tipo de investimento lá, escolheu qual que seria o melhor, né, aqui os guias aqui, então você coloca a tua classe ali, cara, sei lá, talentos, talentos, sei lá, Ranger, que lá não vai ter o arqueiro, a princípio, né, Ranger, Ranger, aí, aí, o talentos, o wiki ali e tal, né, como montar a classe, a gear, ah, mas é isso que é porra, é ruim, é, é chato e tudo mais, eu não sei o que, o que monta, né, eu não sei como fazer, os estados, cara, sempre vai ter alguém aqui, em algum momento vai, né, dar essa questão aqui, lembrando aqui, o Ranger, aqui o que vai, o DPS é inteligência, Magic Attack, Magic, o Critical, o Magic, o Critical no Magic, é porcentagem, né, HP, evasão e cunga, tipo, uma coisa vai levando a outra, né, então você já vê que o Ranger, de um arqueiro, vai ser tipo, aqui o cara coloca alguma outra, então, cara, informação, é o que, não falta aí, pra essas questões, de arqueiros, e tudo mais, no que investir, mas como vai estar tudo em BR, vai ser que nem o Perfect World, que você vai procurar, ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo, ah, vou fazer aquilo outro, é, aqui a melhor montaria, os pets, e tudo mais, tem tudo aqui, cara, tem tudo aqui, entendeu, então, se alguém não lançou nada, etc, já pode ir lá, dando uma olhada na Wiki, ver o que que faz, cada coisa, porque, realmente, tem alguns talentos, assim, ah, mas só que eu vou pôr no ponto, o ponto vai vir automático, eu, torço, né, não joguei, porque eles podem modificar, um pouco o jogo, então, ah, o ponto é automático, ah, o ponto não é automático, ah, o ponto faz isso, o ponto faz aquilo, né, e, por aí vai, olha que legal aqui, constituição, mais 120, 480, legal, bônus da tabela de sinergia, é isso daqui, né, na verdade, isso daqui, né, mas pelo que eu vi ali, parece que, aqui os pontos são, você que escolhe, provavelmente, não, não sei aqui, né, mas, olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, dois, são seis ícones, eu vi lá o cara usando, acho que três, mas você vê, o jeito que o pessoal monta ali, provavelmente vai estar escrito aqui, ah, faz isso, faz isso, faz aquilo, outro, né, tem sempre alguém aí, montando os, os talentos, aqui é o mesmo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis talentos também, né, se eu não me falo da memória, são só esses, a questão de talentos, então, cara, é muito fácil você montar, porque o próprio jogo, ele é aquilo, você só vai pegando o level, não tem dificuldade de montar talentos, etc, é bem tranquilo, é bem tranquilo, é bem tranquilo, é bem tranquilo, que nem aqui, ah, mas o que que eu vou montar aqui, entendeu, o que que eu vou abrir aqui, né, ó, aqui já tem outro, você vai montando um, ó, já vai mudando a árvore, cada um tem uma árvore de diferença, vai criando uma sinergia, mas é certeza que o pessoal vai querer, é, ver o que que faz isso, o que que faz aqui, pra investir, no talento certo, e tudo mais, então, fica aí a dica pra vocês, beleza, então espero que vocês gostem, não deem range antes, eu acho que é um jogo que vale a pena testar, agora, se vai continuar jogando ou não, por uma questão de mecânica, de ficar fazendo o Siege, e a cada dois meses, igual o Terra Online, igualzinho o Terra Online, a cada dois meses, você ficar, é, fazendo, como é que eu posso explicar isso aí, vocês ficarem fazendo itens e tal, a cada, cara, chega uma hora que isso, enoja assim, isso enche o saco, isso é muito ruim, a única coisa que eu vejo aqui, do problema, dessa imagem, é que, no Icarus Online, isso daqui, é uma textura, que pareceria, que teria que ter umas rochas aqui, mas isso daqui, tá tudo reto, então, tenta fazer uma ilusão, infelizmente, é uma coisa do, da CryEngine 3, que ela não tem essa sobressalência, que ou eles, não desenvolveram, sei lá, direito isso daqui, na textura do jogo, ainda, daí ficou meio porco, isso daqui é coisa do pessoal, do Icarus Online mesmo, só colocou esses, negócios que era pra parecer pedras, aqui, e fica por isso mesmo, né, mas dá pra ver aqui, cara, que é muito bonito, a questão de, de textura, que isso daqui parece, realmente, uma textura de pedra, mesmo aqui, só esses negócios aqui, cara, tipo, tá muito ridículo, você passa por isso, você vê que isso daqui é reto, entendeu, sabe, que não, isso daqui é reto, é tipo uma pichação, assim, só pintaram isso daqui, e pronto, que nem aconteceu da plantinha, que eu vi no vídeo lá, né, o cara passou numa horta, ou os gráficos, daquele ser ali, mesmo em 4K, eram muito, muito, zoado ali, né, porque, poxa, ele passou num, de um jeito ali, que, pra mim, cara, foi muito ridículo, né, aí eu já não sei, né, se essa questão gráfica, vai interferir, que nem o que acontece aqui, você vê que tem as gramas aqui, o mato, eles não estão pra cima, entendeu, você vê que tem aqui, o mato aqui pra cima, aqui e tal, beleza, mas aonde ele tá, tá tudo no chão, cara, então assim, tipo, isso às vezes é muito ridículo, cara, beleza, é uma textura de grama, e tal, você não vai ficar olhando graficamente, que era o jogo, ó, mas aqui tem os matinhos, tá vendo, você interage, aqui tem o fogo pegando no chão, e tal, ali o personagem se queima, ali e tal, e aquilo, o bicho atacou ele, só que atacou pro lado, tá passando ali, não sei se necessariamente, tá pegando dano nele ali, mas o bicho tá atacando loucamente, e você vai no target ali, pum, vai mirando no cara, e pô, mesmo tendo descosto, isso que é meio quebrado, né, que nem no BDO, você tá atacando no cara, enquanto você mantém o tiro de arco no cara, já era, só que isso daqui, eu achei quebrado demais, é uma plantação, aqui, ó, é uma plantação, e aqui tá tudo grudando no chão, você não vê essas folhas aqui, talvez dentro do jogo, né, tá quadrado, mano, essa abóbora aqui, mano, tá, tá retangulo, tipo, você vê falhas aqui, ó, a abóbora tá quadrada, entendeu, tá um hexágono, então, ah, o jogo é bonito, não sei o que, cara, vamos ver lá dentro do jogo e tal, mas, né, pra uma engine desse port da CryEngine, em 4K resolução, talvez ficou muito, foi gravado em 4K, mas ficou muito devendo essas folhinhas aqui, que no BDO era bem melhor as hortas do Black Desert Online, cara, mas acho que é isso, galera, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente grande, né, vale a pena ou não jogar o Icarus Online, mas graficamente aqui eu tô vendo que ele é bem, tipo, cara, acho que pra performance é funcional, só que podia ser muito melhor, quem tá vindo de Black Desert Online, dá uma ilusão que isso daqui tá no, só que você tá vendo esse piso aqui, mano, é reto, é uma pintura no chão, entendeu, é uma pintura no chão, o que deixa de ser feio, né, cara, quadrado, abóbora, você vê falhas aqui, ó, na abóborinha, você vê que é um negócio pintado, rebuscado e tal, mas, paciência, podia ser um negócio mais elevado, podia ser a grama mesmo, podia ser esses matinhos aqui, ó, tem matinho, cara, tem arvorezinha, entendeu, tem aqui um milharal ali, sabe, aí às vezes acontece, ou atirar andando, meio, então assim, eles tem textura, ó, tem árvore, entendeu, você vê que tem, poxa, por que que não fizeram um negócio mais decente, entendeu, mas acho que é isso, galera, obrigado a quem assistiu até aqui, curta, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito, me sigam no Instagram, o do oficial, até o próximo vídeo, fui!